Olá, eu sou Luiz Gustavo e recebi a importante missão de contar um pouco da história da STV ao longo desses 45 anos. A gente vai conhecer a trajetória e a história de pessoas que ajudaram a construir essa empresa forte, que tem excelência em todos os seus serviços. Vamos conhecer um pouco da trajetória do gestor de negócios e líder da Praça de Campinas, Rafael Florentino. A mesma estrutura hoje que a gente tem no Rio Grande do Sul, a gente consegue aplicar ela em qualquer território e, além disso, os métodos e processos de gestão, que são sempre direcionados, começa pelo executivo e vem pelos setores de apoio até chegar às unidades e o sistema de tecnologia integrado, com o serviço. A maioria dos nossos competidores, eles não têm as tecnologias integradas ao homem. Então, não as tecnologias que nós aplicamos. Então, hoje, com essas tecnologias, a gente acaba tendo um sistema de controle de profissionais da ponta da linha, de forma otimizada com a tecnologia. Então, a gente tem sistemas de controle para verificar se o controle de acesso está sendo bem executado através da central de monitoramento CARPES, que é um diferencial muito grande nosso. Hoje, nós temos uma central de monitoramento para monitorar efetivos e não apenas monitorar eventos, como é muito comum no mercado. Além disso, trabalhamos com o sistema de portaria segura e as nossas portarias, hoje, elas possuem câmera com áudio, para que a gente consiga captar o atendimento dos nossos colaboradores, para ver se está dentro do padrão de cordialidade, de atendimento como um todo. As saudações, quer seja no atendimento telefônico ou até mesmo no atendimento presencial. E também os sistemas de controle operacional, através de rastreamento dos nossos profissionais de supervisão, seguindo o cronograma de visita, conforme alinhado. Então, eu vejo que hoje a gente tem esses diferenciais agregando aos métodos e processos, quer seja ele administrativo ou operacional, sendo controlados pela tecnologia. Me parece que a STV traz a tecnologia, não para substituir o recurso humano, o que muita gente imagina que no futuro a tecnologia vai substituir o trabalho humano. Na verdade, a tecnologia da STV vem para potencializar e qualificar o trabalho humano. Exatamente, exatamente. Então, é a integração da tecnologia com o homem. E a gente sabe que quanto mais a gente integrar a tecnologia com o homem, o nosso indicador de falha, ele reduz ao extremo. Então, o que mais nos dá satisfação hoje é saber que a empresa nos possibilita trabalhar com todas essas estruturas e que torna o diferencial muito grande e que são poucos os competidores que se aproximam.